bom dia atlanta no filme começou até o zinho aí vocês são hotel são residencial diabo é isso vamos ali e vamos agora encontrar o emílio biker vision que tá 150 anos a cento poucos quilômetros daqui e depois vamos fazer o tail of the dragon mas só amanhã hoje vamos ficar bater um papo lá ficar de boa e tamo junto bora vamos ver se vai ligar bem ronda é ronda vai nessa tem que tirar da vaga aqui mas é um morrinho aí descobrir que o negócio tem réu reverse rvs reverse acionou só bater no arranque que ela vai dando pra trás legal né foi o carro fazer esforço aí sozinha tá aí sim pelo próprio motor de arranque da moto tá vendo aí desliga liberou engata a primeira e vai opa bora papai tá pegando a mãe é pesada parece rolou um acidentão nem parar a pista toda aqui pai se dentro no brasil não tem que se ligar e aqui quando bate bate com força negócio mesmo o caminhão bombeiro pá parece que deu ruim mesmo a deu até bombeiro bombeiro vermelho tirou do que fire e ia para que apontou mesmo e foi negócio e foi feio negócio a frente para fechar tudo as duas pistas para trabalhar o cantão polis vixi lá foi pior parou tudo lá nós não tô de boa aqui bora pra frente e eu vou tomar um cafezão aqui meu filho nem sei se pode fazer isso aqui acho que pode um cafezão da manhã no waffle house lá na pontinha porque estou com fome americano de araque não tá entendendo fome 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 total não chega ali por aqui ou por lá estados unidos estão as coisas carotadas certo mas fora do outro cara que paga lhe chega ali me sair na estrada Choveu, bem chovido aqui Olha só isso Choveu, bem chovido Não tô com fome, vou parar pra comer Bora É americano Comida no papinho Pô, tô até postando um negócio no Instagram Comida no papo Vambora, né papai Porque Ué, que nem Ué, bicho Tem minha luva Nossa senhora, tô igual o Flavinho Losconde Esquecendo onde é que tá tudo Sacanagem, né Vambora Vamos ligar o caveirão aqui Vamos partir Tem uns pedacinhos de viagem pra nós ainda Americano, falar um negócio de vocês, cara Não tá de tacar e você golpear na parede Você não tem noção Impressionante É americano, como a câmera parou de funcionar É hora de contar pra vocês um pouquinho de história Antes de encontrar com meu amigo Emílio Lá na cidade de Andrews, na Carolina do Norte Vou falar um pouquinho do Parque Nacional Smoke Mountains Porque neste momento aqui estou entrando na área do Parque Nacional Um parque que abrange mais de meio milhão de hectares Tornando-se o maior parque nacional do leste dos Estados Unidos Em um passeio panorâmico de carro, de moto, principalmente pelo parque Você vai conseguir observar diversas vistas panorâmicas Corregos montanhosos, edifícios históricos desgastados e florestas interruptas que se estendem até onde o seu horizonte A sua visão alcança o horizonte Existem mais de 270 milhas, cerca de quase 500 quilômetros de estradas Estradas nas Smoke Mountains, dentro da região do parque A maioria é formada por estradas asfaltadas E até mesmo estradas de chão São encontradas em alguma condição adequada Inclusive para automóveis Mas é necessário que você tenha tração dianteira Nas motos, é necessário que você tenha uma moto voltada mais para o estilo off-road Aqui nós temos basicamente algumas rotas cênicas Que estão ali próximos à Carolina do Norte E o estado do Tennessee, nessa região É uma região extremamente linda, bonita E que eu recomendo como ponto de visita aqui nos Estados Unidos Principalmente porque é dentro dessa região Que está uma das rotas mais famosas americanas aqui O conhecido Tale of the Dragon Ou rabo do dragão Ou cauda do dragão Vamos dizer assim Beleza? Vamos lá, americano Como aqui nos Estados Unidos não pode parar na BR Porque não tem acostamento Eu achei uma entradinha aqui Pelo menos para sacar uma foto com essa moto aqui, né, cara? Porque não é possível Não consigo tirar nem uma foto na estrada Vamos tirar, né? Riscando tomar um montinho Vamos para dentro Até empurrar para frente um pouquinho aqui E vai ficar show Quer ver? Deixar ela bem picadinha assim E vai ficar um negócio top da balada Só rão Aqui assim Ela fica na entradinha da estrada Espero que não venha nenhum Guarda Puxando o saco Acho que não vai vir Aí, ó Vim encontrar com a galera aqui nos Estados Unidos Aí é o seguinte Os caras me levam para comer um macarrão com lasanha, macarrão e... Camarão Empaná de frango e camarão Aí comemos Aí o cara... 40 graus de temperatura O cara joga a gente dentro do carro Com o ar condicionado Ligado e pergunte se está com sono Falei, velho Está de sacanagem, né? Estou na estrada, andando de moto No calor Estava dormindo em cima da moto Pilotando Imagina se eu não estou pilotando aqui Quanta milha para chegar aqui? Ah, nem sei Acordado, acho que eu fiz uns 200 Dormindo, acho que o resto dormindo Difícil de acordar depois no pratão daquele de comida Não tem condição não, velho Aqui nos Estados Unidos, assim Os caras, o rango vem de 10 pessoas para 1 Vem de um negócio desse tamanho, assim Pior que é verdade, não é? É, é, é O rango vem muito aqui Muita comida Vem muita comida Dá para dividir tranquilo Dá para dividir Um prato de comida você divide com as duas pessoas Divide tranquilo 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 É isso aí, velho E amanhã, vamos fazer o que? Rota do dragão, a cauda do dragão Como diz? Passeio obrigatório para todo motociclista que vem aqui nos Estados Unidos Depois da Rota 66 Não, melhor em português, é o rabo do dragão Rabo do dragão Aí, ó Vamos lá Estamos aqui, ó Pegando a... Nem sei que rodovia é essa Ninguém sabe Também não sei Bom, para vir para cá, eu acho que eu peguei uma Rota 75 Um negócio assim Subindo de Miami para cá, eu acho Daqui a pouco aparece ali Aparece A rodovia É, o legal que eu acho aqui das rodovias É que o negócio é muito organizado A sinalização, né, cara? É Se tem um posto, você vai te falar que tem um posto, mais um restaurante, mais um hotel Ele te dá umas plaquinhas que tem E quanto tempo falta e onde você tem que virar certinho Distância O lugar para comer, o lugar para descansar Então, toda hora que eu quis abastecer, que eu estava acordado, eu acertei Mas quando eu estava dormindo, eu passei aqui dentro Não tem a ver Sacanagem É isso aí Então, amanhã tem mais para nós Com certeza Valeu Vem dar um rolê aqui no... No... Onde estamos com esse negócio? É... Rafting Vamos ver aqui, ó Aqui É o... Um parque... Não é parque nacional Uma floresta nacional Tá? Depois eu vou falar o nome pra vocês Que eu não consegui lembrar Daqui a pouco eu te falo Aí, ó Então, a galera vai ali, ó Pega os botes Pô, eles estão indo embora já, eu acho Sim, vão descer de novo Ah, eles vão subir e descer de novo Subir e descer de novo Tá, mas subi pra lá, então Subi pra lá e vim de lá até aqui Aqui é o final do bagulho, então É isso? O... 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 Tennessee State Parks Pô, aqui já é Tennessee, já Nós passamos a fronteira dos estados ali Sim Aí, ó Mais um estado estadunidense, então Flórida Geórgia Geórgia Inglaterra North Carolina IBI Florida, Georgia, North Carolina Tennessee Não, eu não sei se estamos em Tennessee Ah, tá escrito aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Sim, estamos em Tennessee Sim, ali que passou Tennessee Ah, tá em Tennessee agora Tennessee State Parks Sim Tennessee e Ohio 5 estados? Tá bom, né? Você vai passar pra West Virginia Então vai faltar só uns 50 agora pra terminar, né? São quantos? 46 vai faltar É isso aqui, ó O que é isso? Oak Leaves Folha de Carvalho Fiz quase todos os estados Falta só Quase todos pra fazer 50 46 E aí, galera Você que acha que os estados unidos Não tem beleza natural, cara Dá uma olhada aí Falar se tava no Brasil Acho que a galera ia acreditar, né? Mas não Tamo aqui no... Porra, como é que é o nome do parque, velho? Daqui a pouco eu vou passar na placa ali Vou ver Mas já coloquei na descrição do vídeo aí Pra vocês Sacou? Vou jogar esse de mim aqui Porque nem merece, né? Jogar nada no chão, né? Vamos lá Aí, ó Agradecer o Emílio aí por esse tour Aqui na região Conhecendo mais um pedacinho aí Do estado Tennessee Tennessee ou Tennessee? Aí, ó Já tem um afluente do rio aí Na água cristalina, cara E aí Ali tá meio sujo Porque ontem choveu pra caramba Então deu uma curvada na água Mas bem legal aí Muito legal Isso é uma coisa que os Estados Unidos fazem muito bem Que a gente faz pouco no Brasil Os caras exploram Economicamente Todos os ambientes naturais que eles têm E tem muitos Quem se engana E quem acha que não tem Tem muito parque nacional Tem muita reserva Isso tudo é Vira atividade econômica Igual esse lance aí do Rafting Que é descer o rio Nesses botes infláveis aí Muito legal Depois de ter encontrado o Emílio Na cidade de Andrews Na Carolina do Norte Fizemos esse rolê ali Pelo estado do Tennessee Ele levou sua moto Embarcada no carro Pois estava atravessando Todo o país Com muita bagagem E também com a esposa Collie E aí o seguinte É uma prática comum Nos Estados Unidos As pessoas levarem As motos Nos veículos Até porque Nessa época do ano Com calor intenso O risco de desidratação É enorme E ainda reduz A quantidade de bagagem É como eu disse No início Desta nossa temporada Dessa série Uma diferença cultural O americano Ele tem Esta característica Diferente do brasileiro De andar longas distâncias Nos seus automóveis Nos preparamos então Para que no dia seguinte Pudéssemos subir A serra Do Tale of the Dragon Já na região De Smoke Mountains Mas Isso aí Você verá No próximo episódio Americano Se você Quiser fazer Como outros amigos Do canal E apoiar Esse nosso Conteúdo Essa nossa Expedição Você pode É só Contribuir Se você quiser E se você Puder Um abraço Para você Um excelente Final de semana E voltamos No próximo Episódio Da série Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau